Será que eu terei uma filha? Será? Ahn... Escaneia... Uhn... Uhum... Ok... Vai, não dá pra rodar mais? Vou pousar... Pousando... Nossa, eu tô nível 9, eu acho que eu devo ter pontos que eu nem reparei que tinha... Esqueci! Touchdown! Tem que guardar as coisas... Eu guardei as coisas aqui na nave... Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui... 60kg... Pano de prato? Examinar... O que eu posso te ajudar? Com... Ahn... Guardar... Deixa eu guardar o quê? Pô... Cacete... Não... Escada Frontier... Ela me viu a garota... Garota nozita... Puff... Ahn... Ss... Guardar isso... Guardar isso... Guardar isso... Guardar isso... Quase dá de carga mais 8... Chance de persuasão... Ahn... Guardar isso aqui... Guardar isso... Guardar isso... Guardar isso... Guardar isso... Guardar isso... Isso... Nossa, tem muita comida aqui... Guardar tudo... Pelo menos o povo não vai morrer de fome, né? Eu, hein? Tô invisível... Ó... É... 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 O fantasma... Oh meu Deus... Eu estou literalmente seguindo em seus passos agora... É tão legal... Sim, meu capitão? Ser parte da sua crew... É... Eu achei que ele ia me dar coisas... O antibiótico tem uma foto de... Darolin... Abra o leitor... F... Procure distorções do... Campo de visão... Ok... Anomalia... Nossa... Tem muitas anomalias... Vou nessa mais perto aqui, né? TG tem a orelha de abaná... Churrasco... É... Churrasco? Já que eu acho que ficou parecido comigo? Será? Eu hein? É... É... Como é que eu... Ó... Tava pitando... Tup... 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 Eita! Ai! Eu, hein? Quem que veio comigo, Bart? Eu preciso muito de munição. O pescoço continua pro lado. É, ele buga até, olha. Cadê? É aqui. Eita! Opa! APRILA São tantos vezes em comum. Vão,mundo, eles são sumistas. É aqui, é live de NPC? ca pra mim. Sub. Ah, sub! Sub! Uhuhu! 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 Obrigada! Obrigada! E aí Hudson! Obrigado amigos pelo subzinho com o Prime! 8Bzinho! Rapá! 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 Como é que você tá senhora? Tem uma guria fazendo live aqui no TikTok fazendo NPC! Tá cheio disso amigo! É aqui? Ai ai! Mês que vem nasce! Mês que vem nasce hein! Passada na manteiga! Isso aqui não ataca? Ataca sim! Ah! I'm too good at this! 60% tem mais! Mês caniá simultâneas! Mês caniá simultâneas! Tão você curtiu as lives de NPC! E aí? O que você tem jogado amigos? Overratch? Fort Nelson? Oh sim! Eu sei como isso é! Saudades da senhora! Eu só gosto de live de NPC do Twitter! Ahhh! É lá! Os NPC são né? Bom dia pra você! Os NPC são mais agressivos! Os NPC lá são mais agressivos! São diferenciados né? Eu hein! Depois te mando uma muito engraçada! Manda! Manda que eu quero ver! Esses NPC que você tá assistindo! Eu hein! É doido! É! É doido! Olha! o que é isso créditos o ferro fibra nosso monte de lixo aqui e eu hein acho que é para lá agora hein o jogo que me deixa é amigo acredita que eu tô jogando mais animal crossing arrumando minha ilha acredito um jogo que me deixa calma e relaxa relaxado jogando é gostosinho jogo assim de passar tempo e eu gosto também eu tô sentindo mais ou menos assim no starfields por mais que eu tenho jogado ontem e hoje né mas eu estou gostando bastante e terceiro que pensei que também alô o malé gravitacional e aquelas lá e eu amo tô organizando todas as flores da ilha e cuidar cuidando das árvores e olha vai ser fala e vai ser o cara e várias mulheres gravitacionais convergem esse local e ficam presas numa tortura e vamos lá naquele de lá e vai trabalhar para a secretaria de meio ambiente e que legal e cuidando das árvores e isso eu tô doente e eu tô com o que a queimadura de frio e dando pulmonar e o gelante e oi tá porra que testreza que testreza e passa de cura e não vai usar adiantar só ficar usando muito esse negócio aqui agora porque né eu vou colocar o meu nome no jogo de Maria na Silva exatamente bota Maria na Silva e afina a voz do da personagem e eu hein e 100 por cento e afina ai O cara tá matando todo mundo lá. A gente sente. Eita! Eu, hein? Usou uma curinha aqui que o bicho me deu uma rabada. Sai! Você tá jogando mais... jogando mais o quê? Eu tô jogando de todo um pouco, amigos. Como sempre. Eu tô jogando de todo um pouco. Comecei ontem Starfield, né? Eu quero terminar a história de Starfield, principal, lógico. E depois... Pra depois começar a jogar as secundárias. Só que antes vai ter o... Tem a... Segunda-feira tem o Leos of Pin, né? Que eu quero jogar também. Que eu quero jogá-los. Ah, eu tô jogando de todo um pouco. A verdade. Tá jogando até... Um atesorar, depois joga outro. É? Como se... Como eu sempre faço. Joga um, depois joga o outro. Como é que eu estou explorando? 300 metros, outro 500 metros. Você tá jogando Forge Night ainda? Tá fazendo... Tá fazendo... Você comprou um passe de batalha. Do Forge. Tô sim, temporada nova. Essa ela sempre compra, né? Eu, hein? E Overwatch? Você tá jogando Overwatch? Tá jogando Overwatch. Eu tenho jogo instalado que nem joguei ainda. Que jogo? Eita. Agora tem que... Agora é pra lá. Tava jogando agora que eu peguei... Você tem... Você tem... É... Passe lá no Overwatch? Você compra passe no Overwatch também? Umbrella Corpse? Umbrella Corpse? Não lembro desse... Desse jogo. O moço ali tá matando todo mundo, ó. Umbrella Corpse? Umbrella Corpse? Eu, hein? Joke conta uma história da Resident Evil pela visão da Umbrella. Ahn... Eu sigo o leitor. Tá, eu sigo o leitor. E agora? Esse aqui? Tem mais? Tem mais? Não malinha a gravitação, não. Ah moço, a gente já foi... Quatro. Você está lidando com essa coisa do Capitão realmente bem, você sabe? Certo. Depois. O Zou que conta... Ah, ok. Nunca comprei o do Overwatch, como nunca com... Precisou gastar o real lá. Agora precisa eu... Fica com preguiça. Agora precisa eu fiquei com preguiça. Agora você gastar, ficou com preguiça? Bom dia pra você, ó. Olha o bicho ali. Tá, moço. Eu já identifiquei os negócios. E agora? Queimadura de frio. Tá, eu já identifiquei os lugares. Já segui os negócios da anomalia. E aí, ó. Várias anomalias e gravitacionais. Várias convergem nesse local e ficam presas uma à outra. Eu entendi. E aí? E agora? E agora, José? Siga as instruções no leitor. Meu leitor está detectando as instruções. Preciso mantê-lo ativo e seguir as instruções até a origem. Eu estou doente. Estou muito doente. Estou muito doente. Recebe dano de vida. Gastou dois. Atacos corpo a corpo. Causou menos dano. Tosse. Ah, só dá uns negócios, né? Eu venho aqui. Eu estou com um ponto. Desbloqueei esse nível para aumentar a habilidade. Ok. Mate 100 inimigos com uma arma balística. Pendendo para balística. Tá, eu já vim num negócio aqui agora. Eu tenho que... Ai! Será que eu tenho que interligar um no outro? Ai, moço. Mete os tiros aí neles aí. Mata eles. Mata eles. Ai! Ô, filha da puta! Caralho, deixei paz. Amigo, e a obra do sítio? Como andam as coisas da vida rural? Mulher, a nossa obra vai ser... Ó, um ovo estranho. Peguei. A nossa obra vai ser... Só ano que vem, senhora. Começar ano que vem, só. Nós estamos aguardando dinheiro, né? Uau, olha o que nós temos aqui. Sim. É... Urânio, analgésicos. Osso. Eu tô indo lá, mas eu tô indo... Tô indo menos agora, né? Seus pais estão lá... Tá sim, então também. Estão lá de Buenas. Também de Buenas. Também de Buenas. Inclusive, hoje já... Amanhã, sábado, domingo. Domingo é aniversário da minha mãe. Vou pra lá. Também. Pra lá de novo. Aniversário dela. Vamos lá. Aniversário de Mamacita. É a produção de ovos. Aí a gente tá aguardando pra... Por chocar. Pra aumentar a produção de... Coisa? De... Dos animais. Entendeu? Melhor aumentar os animais primeiro. Ah, eu ia escalar isso também. O que ele falou? Que ele tem isso aí. Peraí, você tem que aumentar o... Coisa. Você que vai fazer o bolo. Acho que vai ter bolo, não. Esse ano nós também... Bem... Bem bróxia na questão de aniversários. Não fizemos... Aniversário de ninguém. Quando a gente começa a fazer, a gente faz de todo mundo. Mas esse ano... A gente não fez. De ninguém. Peraí, eu gastou o dinheiro todo comprando placa de vídeo. Não me lembra que eu tenho que pagar. Não me lembra. Eu, hein? Esse ano eu fiz no meu aniversário também. Né? A gente não fez. Talvez a gente faça só um... Um almoço pra... Pra... A mãe. Só. Mas nada muito... Demais não. Porque, né? Se não fez... A gente não fez pro pai... Não vem, vai ficar sentido. Não vem, vai ficar sentido. Hoje aparece cansado todos os dias. Bocejando aqui, né? Os city makers. De repente eu tô assim... Cansado. Mirrado. Quanto fez isso pra pagar a placa? Pois é. Viajante nível 10. Olha, nível 10. Tá passando. Ah, eu tinha visto... Uma estrutura por aqui, ó. O que tá a estrutura? Bora coxozinho. É, bora coxozinho. É aí, amigos. Cadê, moço? E aí, ó. Preciso tomar o remédio. Vamos ver como é que tá aqui. Tô muito ruim. Correio das... Ixi, eu tenho que tomar daquele ali. Cadê? Esse aqui. Vou tomar um desse. Amor, eu vou tomar banho. Já vou. Migo. Beijo pra você. Obrigado aí pela... Pela companhia. Aparece a mais. Por quê? Frontier, a minha casa? Aparece a mais. Falando nisso, vou tomar o meu remédio. Ele disse que já volta. E aí, moço. Já volta. Ah, é verdade. Sorry. Porque eu achei que ele já ia, né, se retirar. Será que aquela estrutura lá? Consegui de novo essa aqui, hein? Isso aqui tá... Olha o bicho, olha o bicho. Vou dar ali a volta. Dá ali a volta. Nossa, tem uns bichos muito agressivos. Ai, essa... Os bichos muito agressivos. Anomalia gravitacional. Outra anomalia. Tem mais anomalia em volta, não? Ele só falou pra me seguir. Não falou mais nada. Olha, achei o cu aqui. O que foi isso? O que foi isso? O que eu tenho que fazer? É só seguir o negócio Estou seguindo já Barredouro no meio Ah Eu tenho que fazer a varredura? Hum, acho que nos outros de lá eu não fiz Hum Se for isso, eu tenho que voltar lá de novo Vamos voltar lá de novo pra fazer a varredura Porque olha Hipotermia Oh maravilha Era tudo que eu precisava, era uma hipotermia Meu Deus Olha o cu 100% de varredura Tá Tá Eu tenho que chegar mais perto? Como que eu chego mais perto ali Hum, tem um negócio aqui pra subir Como se eu consigo subir? Descaneado Ai Sobe Meu remédio sumiu Tive que abrir outra caixa Caralho Tem certeza que sumiu ou você tomou? Eu, hein Caralho Caralho Que susto você aqui em cima Não dá para escanear isso aqui? Ah, modo foto. Ó. Legal. Qual é que volta? Esque. 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 Moço, olha, eu já não sei. Eu não sei onde ir. Tá? Eu já vim aqui. Ok. Bem, eu tive esse efeito na gente antes. Eu já vim aqui. E agora? Siga as instruções exibidas no leitor. Eu estou seguindo. Um monte conhecido. Tá, eu encontrei aquela anomalia. Eles mandaram essa... Segui a anomalia. Eu segui a anomalia. Achei uma lá, achei uma aqui. Vou voltar naquela ali. Sniper, velha. Eu sou o sniper. Eu, hein. E aí, Deodato? O que você está fazendo, Deodato? Está aí, a raceira. Está lendo ou está assistindo o que? Estou bem, Barocoxinho. O showzinho hoje, parece. Ou é impressão minha? Estava aconselhando uma amiga. E quem te aconselha? E quem te aconselha, Deodato? Estava seduzindo, safado. Estava jogando essa arminha, sei lá. Eu, hein. Faz carinha de quem está gostando demais. É uma das minhas graças que eu vejo nesse local. Barredura 100%. Deposto. Eu sou o palhaço. Aquele que faz os outros rirem. Mas quem faz o palhaço rir? Exatamente. Quem que faz o palhacinho rir? Quem que faz? Quem me dera, mas é muito novo. É novinha? É chave de cadeia? Eu, hein. Meu querido, me digam o que fazer. Não saiu o áudio. Que áudio? Ela tem vídeo de três. Dez anos de diferença. Eu acho ruim. Você acha? O que? Amigo, tu vai ver o áudio mandando o que eu mandei? Não. Na onde? No zap? No zap? Você sabe que eu aprecio a coleção de dados. É seguro, é inteligente, é valioso. Será que é isso? Será? Vamos ver, né? As vezes me perguntam... Porque ali tem negócio. O cara falou que ele ia mandar as coordenadas para mim e eu ia escanear. Aqui ia procurar. Mas eu achei aqueles lá. As vezes já está 100%. Mas... Está morto, está morto. Eu não sei como é que é agora. Qual é a parada? Não sei como é. Matei. Eu vou... Estruturas. Eu vou em direção daquele lado de novo. Vemos concluir. Recursos. Estudos comprovam que o sêmen é mais nutritivo que o sangue. O Dracula não vai chupar mais pescoços. Olha que ele puxa assim. Do nada. Eu encaroto problemático. Do nada. Falando... Do nada. Do nada. Sabe o que é do nada? Do nada. Do nada. Ele dá o... O surto dele. Aí ele manda um negócio assim que... Você fala... Hã? Do nada. Do nada. Do nada. Aí eu te pergunto. Você é o Drácula? Você faz cosplay de Drácula? Eu, hein? Vai fazer cosplay de Drácula. O que é? Caiu. Então... Não sou o Drácula, mas posso nutrir ele Você gosta de nutrientes? Você quer nutrientes? Eu, hein Vou guardar pra você Mandar pelo correio Que merda Ai Só tem gente estranha nessa live Eu, hein Exatamente, eu acho o mesmo Eu, hein Povo problemático Sempre quero levar alguém pro vale, né, amigo Eu não Quero levar ninguém, não Deus me livre Eu não tenho essa responsabilidade de não Eu não tenho essa responsabilidade de não Você tá louco? Cada um com seus B.O. Cada um com seus B.O. Ai Eu acho que eu vou ter que ir ali, ó Nessas estruturas O susto vem O susto vem Eu, hein Eu acho que eu vou ter que ir nessas estruturas ali, ó Sei lá Ó, tem outra estrutura Tem que ir naquela estrutura lá Tem que ir naquela estrutura lá Olha Aqui tem forte indício Veio uma galera por aqui Eu só vou naquele ali pra confirmar se eu consigo escanear ele em cima Eu consigo escanear Não precisa me lembrar Isso no banheiro Isso no banheiro Agora sim Opa Aqui não dá pra escanear nada, ó Eu acho que é aquela estrutura lá mesmo Eu vou lá pra ver Eu vou lá pra ver Eu acho que eu marquei Eu tô com gripe Tô gripado O gripadinho Eu tenho que fazer remédio Tem que arrumar remédio pra mim Problemas de... Respiração Mesmo com capacete Acredita Mesmo com capacete Eu tô com problema de respiração É um respiratório Vai ser inimigo Com uma arma balística Ah Vai ser inimigos Não é... Tá vendo? Estranho 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 Da estrutura Pra lá Yes Vou matando todos os bichos aqui pra contar o negócio Tem que matar 100 Vou matar Tem que 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 matar acertou ainda o meu respiração minha corrida fiquei doente mas tá de buenas ainda para movimentar se movimentar E aí e lá o planeta me lembra no meu Sky e no meu Sky também tem os planetas assim bem agressivo acho que o no meu Sky tem planeta mais agressivo que esse aqui ainda e toma cuidado com as ficar dura que não adoecer E aí Carrega cacete Perdi o caminho Estou matando Estou matando tudo Está com o tono Olha lá Vai nascer o sol Olha o bicho ali dormindo Está dormindo 30 de XP Eita Por causa da morte Para lá Todo mundo está atrás da hora Eu sou um assassino Outra vida é assassino de aluguel Acredita A primeira vista Achei que estava Um em cima do outro Não Eu hein Estaturas Eu não tenho munição Oste moço Você está louco Acabei de chegar Oste Acabei de chegar Quanto grau está no planeta Agora eu não sei dizer Morre aí Trouxa Trouxa Trigou o coração com a morena Deu o dato já Já falou Invisível Vai meu filho Se move Tira o pé do chão Me ajuda Abaixo de zero Acho que está Menos 21 Não pensava isso Não, hein? Não 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 Mané, Deodato. Vai, seu puto. Puto médico. Já tô com sobrepeso? Meu Deus. Seduz em CPCB? Uai? Como assim? Esse jogo de sedução aí, ó. Eu, hein? Ah, vocês não prestam. Dá pra perceber. Eu, hein? Mal estranho esse garoto. Imobilizador. Eu quero o olho naquele target. Todo estranho. Todo doente. De verdade. Desculpa. Você não está pronto para isso. Mas eu tenho. Você não está pronto para o nosso. Mano. Um. 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 A Mila não apareceu. Fica me achando para falar mal. Quê? Achando? Quê? Põe que esse garoto é estranho. Ninguém acredita. Te achando? Uai, eu já tenho essa arma aqui? Ah, eu tenho ela aqui, ó. Aumenta permanentemente mais dano crítico. Oh, eu adorei. Opa, hackear. De hack nesse antes. Ok. Ok. E esse aqui. Dois... Nossa, eu sou muito inteligente. Pelo amor de Deus. Ela foi banida. Ela ficou sabendo. Exatamente. Ativando os idades. Pronto. Agora eu tenho... Ajudas. Toxina. Ela se rebelou na live ontem. Não teve jeito. Exatamente. Falei para o Deodato. Vai, Deodato. Faz. Faz o que você quiser. E ele fez mesmo. Tá passado? Faz a boa. E ele fez. Vai, vai para onde? Faz o que você quiser. Deodato. Vai te dar ban, senhora. Eu disse que a senhora está se achando a pirocuda. A senhora está se achando a pirocuda. E ele vai, né? De navalha na senhora. Tá passando? Ela disse que você ia ter uma surpresa hoje. Tá surpresa que não estava nida? Pelo safado. Ela mesmo disse que pediu. Vai. Estou falando de errado. Ai, moço. Calibre. Eu, hein? Eu estou errado? Eu, hein? Eu não estou errado. Eu estou certo. Até que se prova o contrário. Essa garota, ela é assim. Ela tem que pagar. Ai, filha da puta. Quem está me atirando? Pô, só... Olha que... Meu pai do céu. Gay sempre está errado. É exatamente. Está passado? Na minha live. E ainda estou errado. Você acredita? Show yourself. Cadê esse, filha da puta? Está me atirando, hein? Aperta que eu não cliquei. Clipei. A milha está de olho na linguiça do Leo. Que? Está a Sunny. Eu, hein? A garota é zoiuda mesmo. Não aguenta ver nada. Já quer pegar. Falou nada. Peguei a conversa da metade. Olha, é toda perdida. Chega toda perdida. Já vai entrando. Não sabe nem o que está acontecendo. Mas ela está lá. O importante é falar. O importante é participar. Né, amigos? Olhos de cobra. Peguei um olhos de cobra. O importante é participar. Amen? Com certeza. Parece que não houve muita atividade aqui por um tempo. Eu estou aqui para o Termiga. Como que eu tiro? Digo mesmo, fui... Samarela. Você foi chamada Mila? Ai, meu Deus do céu. Tomar um vinho aqui. Só de... Tá. Definitivamente, acho que não era aqui, gente. Porque era para eu estar. Opa. Eu já vim. Eu não sei para onde que eu vou. Eu já vim aqui. Já vasculhei tudo. Os corpinhos. Olha o chip. Placa de circuito. Placa de circuito. Olha, dinheiros. Dinheiros. Retreats. Toma burbom. Esquenta. Tomar burbom. Não tem burbom. Eu tenho que meter o pé. Porque eu não sei o que tem que fazer aqui. Calcidade de movimento. É 35. Olha. Como eu estou liseiro. Como eu estou liseiro. Ai, não. É o F. Vamos lá. Eu vi que eu tinha burbom no inventário. Tem? Eu nem sei. E aí, Mila. O que a senhora está fazendo? Eu, hein. O que a senhora está fazendo, senhora? Moço, você está sem negócio. Você está sem traje. Você está sem o traje dele. Fluídos, cobalto, cobre, alumínio, organofíbrica, fibra, osso. É um lugar de... O banheiro dos alienígenas. Não sei o que tem que fazer aqui, ó. Tá embaixo. Não sei se bugou a missão. Cadê minha nave? Minhas... Minhas shippers. Minha nave. O que ele quer? Você quer me dar o que, moço? Talvez você queira isso? O que que é? Você tem alguma coisa pra mim? Oh, sim, eu tenho. Você pode ter o que agora. Você não me pediu de crocante. Vai lá, vai lá. Lá vai ela com paróbição bugada. Como você costuma fazer quando eu era pequeno. Cala a boca, garota. Criança. Cala a boca, criança. Nossa. Guardar as armas que eu peguei. Faca. Amachado. Cala. Pra cacete. Olha pra cacete Mochila Recursos Maca e café? Eu, hein? Toma Luiz Amel Deixa o Luiz Amel em paz Deixa ela, que ela é estranha Eu vou sair pra coisa e vou voltar Vou espaço e pousar de novo Era pra ter avançado A trama é A trama é O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se acessar dessa uma! Não se acessar de ver os inimigos online. A' aí? Explodiu! Fiquei no vácuo com a minha pergunta. Perua, tu alguma vez jogou tanto um game que chegou a sonhar com ele? Isso de vários? Eu arraso mesmo. Seria bom apenas sobre peças, repara, eu gostaria de uns créditos. E ver se o saque já me bastasse, não preciso de pagamento. Gostaria de gostar de uns créditos. R$ 1.300 Eu posso ainda saquear ali. Por que? Você nunca sonhou assim com um jogo? Irmão... Não, não faz meu tipo. Tá, vamos pousar de novo lá, porque... Entreposto de mineração. Exploração concluída. Tá, e aí? Deixa eu fazer o L aqui, ó. Eu estou detectando distorções, preciso mantê-lo ativo e seguir a direção das distorções até a origem. Ah, meu pai... Direto quando era criança, virava a noite jogando e ficava trancado em uma fase e sonhava tanto que achava como passar no sonho. Problemático. Pronto quando você está. Tchau. Tchau. Problemático Oh, pra cá Pra cá, ó O meu leitor treme, ó, tá vendo? Pra lá não, ó Cadê? Ih, perdi Pra lá o meu leitor treme, ó Fica tremendo Nossa, eu tô viciado em lives de De Uber no TikTok Que Uber? Eu, hein? Uber pelado? Você resolvia? Não, eu no sonho não tinha essas não Era só sonhar medo de mim mesmo, né? Só sonhava como se fosse eu Tivesse nos Os personagens do jogo É quase assim Fala que eu sou estranho agora, Perola Você é estranho agora Eles vão dirigindo os passageiros Conversando e ficam ouvindo toda a fofoca Então você não gosta da live Você gosta da fofoca Eu, hein? Você gosta da fofoca, garoto Eu, hein? Eu, hein? Nunca vi live de Uber pelado Também não Uma estrutura ali, ó Tem outro motorista Tem outro motorista do app Que finge que é mudo E viu que realmente ele é Vou urinar, com licença Seu companheiro do vale é muito foda Andando no planeta com as roupas comuns Você tá passado? Você pode scanar isso? Oh, você me bateu também Tá passado? Agora eu entendi a missão Já era pra ter resolvido, já Todo mundo de armadura Ele de calça e camiseta Exatamente Ele é foda Ele é uma gay piriguete Não sente frio Não sente frio Entendê-se? É uma gay piriguete Esse personagem ali que tá andando comigo Ele é gay Acredita? Ele é gay Ele é bichinha E ele é gay E ele é gay É da menininha? É da menininha? Ele é gay Ele é gay Ele é gay Ele é gatinho Ele é bichinha Alô? Alô? Ai 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 Bota esse meme aí Eu amo ela falando Esse é o Gabriel Ele é gay Acho que não pode expor Senão a Twitch enche o saco É lá embaixo Leguei Ele é gay Ele é vetinho Ele é bichinha Onde é a entrada desse negócio? Vocês não viram ontem? Tava passando mal o personagem E ele não sabia porque Depois que foi rir Começou a rir Que tava sem traje É verdade Ai Sofri Ai, é por aqui, né? Fala pro chat Eu não Vai ficar me caçoando? Por que meu personagem tá sem capacete? Por que meu personagem tá sem capacete? Tá buguedo? Buguedo? Ah, tá vendo? Tá bugado, ó Que isso? Vem me coxando assim devagarzinho? É eu, hein? É eu, hein? O moço vem me encaixando... Me encoxando devagarzinho É eu, hein? Tô dando missão bugada Um riso vai ganhado Bug Eita! Eita! Conta pra subir Despeço pra... Despeço pra... Oh Opa Opa! Tá acontecendo alguma coisa Tá acontecendo alguma coisa Tá acontecendo alguma coisa Tá acontecendo alguma coisa Caralho! 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 Eu tenho que entrar? Amores, vamos nessa. Já passou da hora. Hudson, beijo amigo. Um monte de câncer para você. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo apoio. Ela tava vendo um buraco. Mostra lá o buraco! Filma o buraco! Ali onde estava a cabeça dela! Ah, porra! O quê? 200 XP, aperte Tab para abrir o menu de dados e equipar seu novo poder? Poder? Sangue de Jesus tem poder? Área... os poderes, área superior. Habilidades... aqui? O quê? Eu tô completando, hein? Falta... falta alguns bichos. Esse aqui... Falta bater papo com a Galerys. Esse aqui... Esse aqui falta carregar peso. Vou desbloquear. E eu acho que eu preciso... Segurança. Eu vou desbloquear segurança. Vou tentar agregar travas avançadas e possível acumular duas tentativas. Apesar de sistema de trava padrão ser reconhecido por uma segurança, qualquer código pode ser quebrado. Acho que eu vou nesse aqui, ó. Tem outro. Lasers. Não tem, ó. Eu quero ser o Hackers. Pra abrir coisas. Arrombe 5. Ah, poderes aqui, ó. Campo antigravitacional. Ativo. Favorito. Post. Poder? Que? Isso foi uma luta para observar. Para usar o seu poder. Um. 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 Eu tinha conseguido negociar ele mais rápido. Desço. Alvozentauri. Mas se você tivesse prestado atenção, não era você. Calma, sei. Não tô entendendo. Também te amo, tá? Obrigado, moça. Você é uma pessoa muito legal. Eu não sou bandido. Eu não sou bandidinho. Bandidinho. Eu tô parecendo um paulista. Esse bonézinho. Essa roupinha assim. Seguei, cambada. Vocês tão passados. Olha. Se você não interessa, eu vou começar a fazer alguns scans. Tipo, agora. Nós estávamos certo sobre a anomália, não é? Tipo, nos olhos. Era uma construção, tipo um templo. Vlad, aquilo me deu poderes. Poderes! Os seres que criaram os artefatos são chegados num enigma. Exatamente. Eu mostro pra você, ó. Eu mostro pra você, ó. Eu mostro. Ó, 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 ó. Fica passado, fica passado, fica passado. Aqui, ó, ó, ó. Todo mundo viu isso, certo? Como um pequeno dono dos céus. E também a consequência prática da nossa pequena aventura até agora. Não tenho um navio antigo para isso. Vou só chamar Weird, Weird. Foi o tempo. Ele fez isso. Eu vou usar isso em tudo que é lugar. Precisamos manter a descrição. Ninguém pode saber disso. Bem, eu suponho que nós não podemos parar de você. Mas eu estou juntando o Deny Everything para o Clube público por um tempo. Ha! Nós precisamos dê-lo um costume. Um costume sublime, mas com estrelas rápidas. Estrelas rápidas. Se o meu artefato leva a um poder de dois, algum dia, então nós precisamos de um segredo. Podemos encontrar mais? Todos os bilheiros viajando. Descans. Um combate é outro dos artefatos que encontramos. Em teoria, pode haver um templo para cada vez. Mas siftando todos os sinais para identificar um combate é complicado. É impossível se não tivéssemos o direito para comparar. E mesmo então, precisa de tempo. Então, não dá simplesmente para encontrar todos os templos por artefato que já temos. Vamos acompanhar a outra anomalia que você encontrou. Espero que seja outro templo. Não pense que é apenas as fortunas que este templo respondeu a você. Os artefatos, as visões, esse poder que você recebe. Tudo parece ser a mesma música, de alguma forma. Há bastante para pensar. De qualquer forma, faça um sorriso lá fora. Eu vou trabalhar em encontrar os planetas anomalias que se encaixam os outros artefatos que temos. Se você tiver um momento, eu tenho algo que eu gostaria de discutir. Vamos lá, o desconhecido. Vamos ver. Peguei mais um ponto. Um... ponto. De caso, a Dani... Desbloqueia da mochila. Ah, eu não sei se... Interessante pôr essa mochila. Este é bom, hein? Geologia, ciência Bloqueia, adiciona o zoom ótico No leitor portátil E a distância do leitor portátil aumenta em 20 metros Aham Cata-pão Chucata É uma chance de você encontrar créditos extras Ao procurar em containers Bloqueabilidade de furtar Eu quero Furtar alvos Tenha êxito em 5 furtos Eu sou bandidinho Toque que o dinheiro pode comprar Fale com Eu sou bandidinho Eu teria pego segurança Mas já peguei segurança Aqui ó Já peguei segurança Só falta eu arrombar Achar 5 pra arrombar Eu tenho que admitir Você me surpreendeu Tá passado Tá passado? Tá passado? Eu vou ter que ir Se você ter tido algo de nós Mas eu estava errado Eu quero você para um pequeno soire O que? Interessante Pode falar É só dizer que precisa da minha ajuda Reuniãozinha? O que você está perguntando? Um Um Interessante É perigoso Eu preciso de um pouco mais presença Na negociação Para mostrar que nós somos sérios E eu acho que você seria perfeito Esse lugar Esse lugar é perigoso? Eu estou aqui para explorar Não para servir de capanga No lugar de negociação Ah, tá bom Tá bom, vamos lá Tá bom, moço Por mim, vamos agora É do bem que a distribuição foi para o lado do bem Ah, eu sou do bem Eu, hein Até que você prova o contrário Eu sou do bem Mas primeiro, moço Eu vou ali E comprar um Ver se eu consigo uns remédios Dá aqui para me ajudar? Preciso de remédio Eu estou pod Ó Eu estou pod, pod, pod Olha, dá para furtar Agora eu consigo furtar Agora eu consigo furtar os outros Só que eu não posso furtar aqui, né Senão eu sou pego Então eu vou ser pego Vou me lascar Tá excitada, senhora Eu, hein É, distrito comercial Não precisa me lembrar Tá me dando fome É, banco Banco U, C, distribuição Tá Dá licença, moça Eu preciso de uma farmácia Tem farmácia 24 horas por aqui? Preciso 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 de uma farmácia 24 horas Vou aproveitar e passar aqui Para vender as muambas para a mulher Oi, moça Você vende remédio? Ah, eu gostaria de ver o que tem à venda De ajuda Ixi, não tem negócio Será que eu tenho que achar Onde que eu arrumo o negócio? Nossa, estou com 58 mil Não por muito tempo, né Porque do jeito que eu sou Daqui a pouco eu vendo Eu compro tudo o negócio sem querer Banco de prato Compre esse ovo, moça Esse ovo aqui, ó Você vai fazer um omelete Babadeiro Vender Da nave Armas Poxa, moça Você não tem Dinheiro para mim Você sempre está bem-vindo Se você não se preocupa Um pouco de tempo Poxa Como que eu Onde que eu vou achar remédio Nesse lugar? Omelete babadeiro Exatamente Está precisando Um omelete Babado Babadeiro Está desde hoje Procurando remédio Não acha O que é isso aqui? Eu preciso de medicamento Oi, moço Isso aqui parece um Você só está seguro Como o seu equipamento Está lá Bem-vindo ao Outland Nós estamos Nós estamos Com o seu equipamento O seu equipamento O seu equipamento Para qualquer aventura Que você pode esperar Hum Todos os nossos produtos Vêm muito recomendados Por indivíduos Que têm Devolvido Suas vidas Para viajar distante E o seu equipamento E o seu equipamento Não tenho necessidade Eu não tenho necessidade Eu não tenho necessidade É estranho Você não usar nada Do que vende Então se você simplesmente Voa por aí Sem roupa Impressionante Hum Não E não voando Para mim Não Não Meu estilo Olha que vagabunda E seus clientes Costumam voar? Eu Eu Nessa linha de trabalho É essencial Não você acha? Não ver pessoas Virem Não só Sugestir Que não Estão Satisfados Com o nosso O nosso O nosso O nosso O nosso O que 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 Realmente Você Realmente Nunca Viajou Para o Espaço? Meu Deus Não Eu Não Não Você Você Está Miliões De Meio De Outro E Se Algo Se Se Algo Eu Não Estou Estou A Estou Eu Prefiro Sólido 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 Em todos os tempos E Preferably A Coffee Fresh Within Reach Can't Get Those In Space Either Gostaria Ver Ver O Que Tem A Venda É Por Segura Se Se Olha Penicilina Olha Se Penicilina Para os Meus Pormão Que Mais Que Você Tem Moço Deixa Eu Ver Se P Cacetes Lix Lix Estados Espaciais Nossa Isso aqui Tem Bastante Proteção É Protege Dos Raios UV E VB 3000 Olha Isso aqui Soldador De Arco Pelo Meu nome Parece Agente De Viagens Parece Mesmo Antigamente Penicilina Era Usada Para Todas As Doenças Penicilina É De Fungo Né Fungo De Comida Vender 6 6 Pai Do Céu Vou Ter Que Me Virar Com Isso Que Você Tem T T T T T T T Se inscreva no canal Quanto que vale esse aqui? 3x3 Acabou a grana do moço O povo pode, tô com 64 mil só Moço, você quer ficar por aqui mesmo? Você não quer dar uma volta? Boa sorte em todas as suas aventuras Ouça, moço Podia furtar ele Ô moço aqui Eu, hein? Sai, Barat É do fungo penicilin... Que vem a penicilina Aquele fungo que... Do bolor do pão Olha ele Mas é... Eu tô certo ou eu tô errado? Eu não entendi Eu tô certo ou eu tô errado? Estável Dando pulmonar Ó, eu preciso de... Que negócio? Prognóstico Eu preciso desses remédios aqui, ó Nossa, eu tô só... Tristeza Bolha no corpo E os caralho é quatro Não é esse que eu preciso Precisa achar uma farmácia Precisa, precisa... Tá certo, uai É um fungo Ah, tá Achei que eu tava errado Tite, tio Galbang realmente wants the UC to know who's holding the curse strings, you know? Galbang, your money is always safe, always Penicilina cura o status laranja Acho que não Pera Ó, porque o status laranja Olha, agora eu preciso dela, né? Você viu ali, né? Ajuda Ah, eu tenho aqui, ó E agora eu preciso do outro Esse aqui Burou queimadura Óleo de cobra Ó, eu tô curado, graças a Deus Os efeitos remédios, ó Efeitos de status Óleo de cobra, dois minutos Recuperação Penicilina Tô curado Graças a Deus Graças a Deus Eu sou curado Mas eu ainda preciso arrumar mais remédio Tá, mas vamos lá, né? Viagem para a ceidade de neon O último que você tomou serviu de nada Penicilina Tá, tá, tá Pão Fazer o que, ó Ler o que é penicilina Ah, é muito, muito grande Muito grande esse texto aí Você já mandou a Barça? Eu, hein? Quer mandar a Barça pra mim? Hoje em dia quem usa pra dor é médico doido Deve ser usado só em infecções Isso é o Free Star Collective Space Passe-se enquanto escaneamos o seu ship Tudo bem, estamos terminados Tenha um bom tempo em neon Vamos lá pra cidade de neon Escanear o planeta, né? O que é que tem esse planeta? Muitos nadas Que é puro H2O e benzeno Eu, hein? Administrado por via instrumentar Serve para combater infecções bactérias Tais como sífilis e amigdalite bacteriana Mas foi o que eu falei Caraca, bom dia você então Você é pica Você é você, hein? Você é você, hein? E aí